Foi naquele dia de corpo de Deus Recebi uma carta que me ofendeu Portador quem trouxe foi quem mesmo leu O povo queria ver o encontro meu Com esse campeão que apareceu Chegou esse dia o tempo escureceu Provejou bastante mas não choveu Logo meu colega compareceu Pra cumprir contrato que prometeu Cheguemos na festa que o portão bateu Fez ser alegre e me arrecebeu Lá pra dentro estavam os amigos seus Já veio uma pinga toda ali bebeu Meu peito velho desenvolveu Repiquei no pinho que as cordas gemeu Chamei o festeiro ele me atendeu Vamos lá pra sala que a hora venceu Diga pro campeão quem falou fui eu Gato de três cores ainda não nasceu Ai que dirá campeão para quebrar eu Primeira moda foi pra dizer adeus O festeiro veio e me agradeceu O pessoal dali já me conheceu Uns disse baixinho, outros respondeu Violera igual esse ainda não nasceu Um dueto triste o coração doeu Pra falar a verdade até me comoveu Elogios que nós não mereceu O próprio festeiro já me protegeu Cantei outra moda não me respondeu Aqueles campeão já se encolheu Nem pra fina viola não se acreveu Chegou meia noite o relógio bateu E o campeão dali desapareceu Estava perdido reconheceu Só nós dois cantando que amanheceu Para trabalhar meu peito não deu Mas pra fazer moda apostou perdeu Gato de três cores ainda não nasceu Gato de três cores ainda não nasceu Que dirá campeão para quebrar eu 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 Obrigado.